Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um meu cadastro no Rabo, quer dizer no Reibo, sei lá como é que se pronuncia isso. Então eu não conheço, creio que seja um jogo online, não conheço, nem sei como que joga, então vamos descobrir junto aqui como é que é. Então aqui estou na página inicial, www.rabo.com.br, quer dizer Reibo, sei lá como que se pronuncia isso. Então para facilitar eu vou fazer o login pelo Facebook. Vamos ver se a gente consegue. Apareceu aqui, rabo.com.br e receberá as seguintes informações. Perfil público, lista de amigos, endereço, beleza, jogar agora. Redirecting, carregando. Bom, apareceu aqui algumas opções, só que parece que não abriu toda a tela, agora não sei se é por causa da resolução da minha área de trabalho. Deixa eu ver se consigo. Novos amigos, entro no quarto. Talvez seja por causa da minha resolução. Vale aqui. Olá, quero ver se vai aparecer alguma coisa. Tentar mudar a resolução de novo. Eu coloco nessa resolução meio baixa porque fica melhor para gravar, então vou tentar alterar aqui a resolução. Bom, eu terei resolução, resolução normal, depois voltei para 1024x768, agora ele acertou aqui. Entro no quarto para fazer os novos amigos. Vamos ver aqui. Bem-vindo a quatro mobs escondidos nesse quarto. Pergunte aqui se alguém conseguiu encontrá-los. Deixa eu ver, até agora eu não consegui entender a moral do jogo ainda. Bastante gente online. Deixa eu ver. Marmory Carrara. Blá, blá, blá. Blá, blá. Deixa eu dar um olá aqui de novo. Olá. Mas qual que sou eu? Será que é esse aqui? Sou esse aqui? Ah, tá. Agora entendi. Esse aqui sou eu. O Barbudinho. Pedir amizade, negociar. Pedir amizade, sussurro, respeitar. Se alguém souber aí entender a moral do jogo, escreva aí nos comentários que até agora não entendi coisíssima nenhuma. Sussurro, respeitar, calar, denunciar. Clube das Boas-Vindas. Tá. Parece que não tem um objetivo aqui que você possa... Como faz para achar os mobs? Mude seu nome, mais ações. Ações, sentar, acenar, inativo. Tchau. Amém. Novos amigos, novos amigos, vamos clicar em novos amigos pra ver. Quer conhecer novos amigos? Visite nosso andar da amizade. Selecione outros rabos na tela e clique em solicitar amizade para se tornarem amigos. É, tá parecendo coisa de rede social aqui. É duro você não entender porque que serve. Olha eu aqui. Caramba, velho. Como será que joga isso? Como será que joga? Seguinte pessoal, vou ficar por aqui nessa parte do vídeo. Vou descobrir aqui como é que joga. Depois qualquer coisa eu volto fazendo um novo vídeo. É, deixe seu comentário aí explicando se você sabe jogar. Que eu não entendo bolhufas nenhuma desse joguinho. Opa! Entrei na discoteca aqui já. É isso então, ficando por aqui. E se você sabe aí sobre como funciona o jogo, escreva aí nos comentários pra eu fazer outro vídeo depois. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.